Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste, tropa, já vamos começando de novo com aquela treta insana, né bem? Novamente começando a trocar tiro aqui em frente a Bill Reserve, né tropa? Na verdade, aqui na Bill Reserve em frente a base do Alpha, né tropa? E já sabe o que que acontece com quem vem trocar tiro, com quem vem brigar perto da base do Alpha, né bem? O Alpha vai lá então, galera, pegar o loot de todo mundo, né tropa? Porque já sabe, bem, não pode trocar tiro e também não pode fazer cartão aqui na Bill, né bem? Porque o Alpha tá morando aqui em frente, então a sala daqui é só do Alpha, bem? Se alguém vir aqui, vai tomar o famoso, vai perder todo o loot que trouxe Platin! Já perdeu o seu loot hoje, Platinovich Ó, o carro dos Platin que eu quebrei tá aqui até agora, eles não vieram arrumar Cadê o Platinovich? Acho que tá lá pra dentro ainda, galera, vou lá Acelera, vem repulando igual a gazela Tá ali em cima, tá ali em cima, tropa Tá saindo da sala, ó Oi Platin, surpresa, libera dano, libera dano Opa, errei os tiros, acertei um só de 26, tomou mais, 28 Já tá minhado, vem, rush no Alpha, rusha Rush no Alpha, seu bosta, rusha, ixi, desce Deixa o Alpha rilar, depois você vem, tá bom? Não rusha agora não, espera o Alpha rilar Isso, rusha, vai Libera dano, libera dano, 28, 28, me atrapa 44 na testa, Platin não é igual a bosta, bem? Respeita o Alpha Platin novos, que Não adianta Platin novos, que é só na testa, bem Vocês viram, né, tropa, a diferença do corpo pra testa, né? Que no corpo foi 28 E na testa 44, né, tropa Vocês tem uma ideia da diferença aí de dano, né? Então, galera, no que você estiver trocando PVP Bem, eu vou trazer uma dica pra vocês, galera Vou trazer pra vocês aí qual que é o macete, né, tropa Que eu uso na hora de trocar o PVP, por que que eu saio Ganhando sempre do PVP, né, tropa? Na verdade, sempre não, né? A questão mais é de sorte também, né, tropa E também estratégia, né, tropa, que eu Criando aí, porque se jogar solo versus clã, galera Você tem que criar suas próprias estratégias, né? Pra você se adaptar aí Pra você jogar solo versus clã, né? Não é fácil, galera Não é fácil mesmo, porém Você automaticamente cria algumas estratégias, né, tropa Pra você tentar equilibrar aí A sua diferença, né, pra você Tá solo contra a clã, tá bom? Não, não deu tempo do cara fazer o O cartão roxo aqui, eu acho que ele percebeu No report, né, tropa, bala de energia Eu acho que eu nunca vi ninguém usando essas balas de energia aí, tropa Só pra quem tá com roupa de energia, né, galera Mas aí não compensa você fabricar essas munições Compensa você fabricar munição normal mesmo Então você vai trocar tiro de bazuca, né Quando você sabe que o cara tá de energia, essas coisas Só que aquela roupa de energia Ela também segura, né É... Ó, tem o cara aqui no report de novo Dá tempo que fazer o cartão verde rapidinho Bom, galera, lembrando também Que amanhã, né, bem Amanhã já começa aí O nosso ano novo, né, Platinovski Acalma, gente, Platinovski Eu sei que eu errei É sexta-feira, né, bem E sexta-feira aí De sexta pra sábado é virada do ano, né, tropa Já quero desejar aquele feliz ano novo pra todo mundo Galera, já vamos começar o ano novo aí Com aquela... Com aqueles vídeos em centro Vamos começar o ano novo aí Fazendo academia, né Os Platinovski tá gordoinho Platino Engordou muito Dá o dinheiro, Platinovski Hein, Platino Vamos dar um jeito de esmagrecer, né, Platinovski E tem quem tá magrelo igual o Alfa Vamos dar um jeito de engordar um pouquinho, né, magrelo Hein, Platinovski Só o paliço Só o chassi do Grilo, Platinovski Meu Deus do céu O Alfa tá parecendo o chassi do Grilo, tropa Mentira A namorada tá engordando o Alfa aí, tropa Vamos Eu tenho uma ideia melhor Vamos mudar de assunto Porque eu paguei academia um mês Só fui dois dias E não fui mais Nunca mais quero ir academia Academia faz mal pra saúde, tropa Enfim Vamos lá, né, bem Bem, bem Bom, galera Eu já quero agradecer também Novamente, né, tropa Agradecer aí O canal já tá quase Já tamo beando aí Os 50k, né, tropa Deve Quando chegar os 50k, bem Vamos fazer live aí Já se você não for inscrito no canal Bem, já se inscreve Já deixa o seu like insano, tá bom, tropa Platinovski E outra coisa também, né, Platinovski Esse final de ano, né, tropa Deixei de beber aí, né, Platinovski Por causa de vocês, bem É isso mesmo, tropa Deixei de beber Por causa de vocês Pra poder não deixar vocês sem vídeo, tá bom E assim como eu amo agradar vocês, né, tropa Assim como vocês me agradam, né Então eu amo, galera O comentário de vocês Quero agradecer a cada comentário de vocês Eu quero fazer, galera Um especial aí de ano novo Tá na virada do ano, na verdade Quero fazer uma espécie de Retro Retro Não sei o que lá Apectiva Alguma coisa Apectiva, galera Do ano, né Que passou E fazer um vídeo especial aí Agradecendo ao ano Que se passou, né, tropa E também agradecendo A todos vocês, né, tropa Os novatos aí Os inscritos que estão com nós Com o alfa aí Desde o começo, né Mas tem um luxo De algum Platinovski ali, ó Parece que já tá sumindo Ah, sumiu Olha lá, ó Tô falando Ah, dá 10 minutos O luxo só, né, tropa Na verdade Se você tiver morrido, galera O seu loot Se tiver loot no seu loot Ele demora, se eu não me engano 15 minutos, né Agora se o loot estiver no chão Sem estar no loot de alguém morto O loot demora em torno de 10 minutos, tá Daí o loot some mais rápido Ou seja Se tiver aquela caixinha da pessoa morta Do personagem morto Ele demora mais pra sumir, tá Agora se o loot estiver no chão Sem estar no loot de alguém morto Ele some mais rápido, tá Eu vi alguém morrendo, galera Aqui pro Avenger Olha, só foi falar Meu Deus do céu É, eu tô procurando, galera Aquela famosa ciclonita, né Bem, que é a bomba mais difícil de achar, tropa A bomba mais difícil mesmo E tem cara que não reporte, hein Tem cara aqui, tropa Tem que ficar esperto Carrega todas as armas Tem que ficar esperto demais Opa Aqui, socorro, me dois Eu liberado Liberado, eu tô Estilo Júlio de 32 Aqui, não morreu igual a bosta Respeitual Platinovski Não adianta Platinovski não adianta Eu já falei Platinovski, não ruxa no alvo Porque você vai morrer, bem Aí tava de SMG ainda, coitado SMG não, tava de famas Famas e SMG Isso aí, galera, ó Isso aí foi um erro que o cara fez, ó Por quê? Porque se ele me viu, galera Ele tava de planador Ele me viu E começou a atirar E no mínimo ele tava atirando no chão Ou no meus pés, né, tropa No pé do personagem Que demora mais pra morrer E pelo azar dele Eu tô de perneira de steel, né, galera Então Mesmo que ele esteja de famas aí Ou seja lá a arma que for Vai dar muito pouco dano, né, tropa Então o cara meio que apavorou ali, né E aqui estamos fazendo o Avenger, né, tropa Aproveitando já fazer ele logo, rapidinho Antes que os outros Platinovski apareçam aqui, né A arma do Platinovski Ele tava de SMG mesmo Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó Você fica bem no cantinho, tropa Ó, você consegue atirar nele E ele não consegue atirar em você Só tem que cuidar Um milímetro de metro Que eu vi por lado aqui, ó Ele já consegue me acertar, tá? Daí ele te dá dois pequinhos aqui Você já era Você já morre Aí aqui você consegue descarregar rapidinho Você mira na cabeça Dá 40 de dano Você tem uma noção, ó Olha, ó Tá vendo? Um pouquinho mais que eu for pro lado Eu já tomo Tem que ficar do jeito certinho aqui, tropa Ó, ele não ativa em você, tá? Não precisa se preocupar Eu gosto de ficar desse lado aqui, galera Porque eu não sou canhoto, tá? Então pra quem é canhoto Eu acho que ele fica pro outro lado aqui, né Gosta de ficar atirando pelo outro lado da parede E se eu for do lado de lá, galera Eu vou acabar morrendo, né Porque eu não consigo Pra mim é estranho, tropa Enfim, pra mim é estranho Aí, ó Morreu, beleza Ia ser muito pouca munição, tropa Até Olha, veio bazuca de novo Veio É, veio coisa boa, galera Veio arma boa Já guardei tudo aqui na base, tropa E olha o tanto de munição aí, galera Olha E agora eu vou ensinar vocês também, né, bem Bem, na verdade, galera Eu vou aproveitar que tem esse mundarel de munição aqui na base Olha, vocês tenham noção O rastrador Alguém já comprou Não, o rastrador tá lá ainda Acho que eu vou lá comprar rapidinho, tropa E é menos o que eu preciso fabricar, né É menos sem steel que eu preciso gastar, né, tropa Apesar que na base tem 4K de steel já E eu só tô usando Acho que 1K de steel fica 100 horas na base Cento e poucas horas A marca de venda O servidor tá lotado, tropa Lotado, lotado Isso já tá no quarto dia do servidor E o servidor ainda continua lotado, tropa Eu vou começar a fazer a limpa no servidor já, já, né, bem Bom, galera Tem muita munição SMG aqui na base, tropa Eu vou começar a gastar já essa munição Essa munição pra poder farmar, tá Aproveitar pegar essas árvores aqui de fora também Eu vou resgatar o negocinho aqui pra vocês verem O que que vem, tá Vou pegar essas árvores aqui em volta tudo É boa, galera Que essas árvores, ela fica Ela exponde a base, né Então você que gosta de fazer a base escondida Pega esses negocinhos aí, galera E planta em volta da sua base Sua base fica muito escondida Aqui pra mim não adianta, né, galera Porque eu fiz a base em frente a Bill, tá Mas você que gosta de fazer a base escondida Dentro das árvores, essas coisas Planta, faz a base escondidinha Perto de uma montanha, alguma coisa assim E planta um monte de árvores dessa aqui, ó E você consegue passar por dentro dela, tá Então ela não vai atrapalhar a sua base não, tá bom Eu acho que já até tirou ela do jogo, né, tropa Dá uma atualização aí, né É, e como eu tava falando pra vocês, né, tropa Aí, ó, vamos resgatar aqui Vamos ver o que que vai ganhar Vou trocar uma caixa Pronto O que que vai vir? Aí, ó, veio um cartão roxo 100 peças Veio 10 estilos Uma mola e 5 engrenagens Que porcaria Cartão roxo já tem dois baúles na base Só de cartão roxo, tropa Deus me livre, você tá doido Bom, galera, vamos gastar essas munição aqui, então Vou mostrar pra vocês como que o Alpha farma muito, né, galera A gente tá falando que tem gente que ajuda o Alpha no servidor, né, tropa É... Na verdade, esse tipo de coisa é o que eu mais escuto no servidor, né, tropa E como eu falo pra vocês, galera O loot que eu farmo sozinho Um clã pode ser focado do jeito que for Um clã inteiro Não consegue o loot de raid que eu consigo, tropa Como eu falei pra vocês, né, velho E o que eu farmo, galera, nem clã focado consegue farmar, né E os cartão roxo que é o Maria Preguiça, né Aí sai falando que o Alpha recebe ajuda do servidor, né Que eu pago... Tem gente que até fala que eu pago os cartão roxo pra poder farmar pro Alpha, né, bem E na verdade, né, tropa Se eu aceitar, eu até aceito, né Se quiser farmar pro Alpha, eu aceito Eu agradeço muito, muito mesmo Porém, quem dera, né, bem Não é isso que acontece, né, tropa Mas hoje eu vou trazer pra vocês uma das dicas, tá, tropa Que eu faço pra farmar Quando tem muito clã, galera No servidor, por exemplo Esse servidor aqui tá lotado, tá Então aqui eu sempre farm de 12, tá, tropa Aqui eu tô farmando com essas SMG Porque tem muita munição na base, tá, tropa E eu não quero colocar mais um baú ali Só de... É... Só pra colocar munição a 9mm, tá Até porque eu não vou mais usar essas armas, né, tropa Vou começar a usar somente arma boa, né Arma AKM, M4, QBZ Essas armas que eu tô pegando, matando as platinotas, né, tropa Aí eu dei uma saídinha pra vocês terem noção, tropa Eu já consegui 2, 4, 6 Praticamente 8K... 9K e de... Praticamente 7K e de... É... de sufuro, né, tropa E dessa vez eu saí pra farmar somente o titânio, tá Não saí pra farmar... É... o sufuro, tá bom Mas eu acabei farmando aí o... O sufuro também, galera Pra mostrar pra vocês o quanto que é rápido, tá, tropa E sem falar, galera Que de carro você não morre, tá Então não tem aquele perigo de você tá ali farmando De alguém vir e matar você, né, tropa Tinovsky E até quando você tá ali papai já, né, tropa E aí Tchau.